Neste vídeo, exploraremos o poder oculto das palavras e como alinhá-las com nossas intenções. Podemos manifestar realidades completamente novas. Vamos falar sobre os princípios do uso consciente da linguagem e trazer estratégias práticas para integrá-la no seu cotidiano. Contudo, é essencial lembrar que com grande poder vem grande responsabilidade. Usar a linguagem de forma consciente exige profundas reflexões éticas. Vamos discutir a importância de escolher nossas palavras com cuidado, sempre visando o bem-estar coletivo e garantindo que nossas expressões replitam intenções genuinamente positivas. Eu peço que você deixe seu like logo agora no começo, porque isso ajuda muito o canal. E no final, por favor, deixe um comentário. O Aspecto Místico da Linguagem Hoje, a linguagem vai além de suas funções básicas de comunicação, possuindo um aspecto místico que ultrapassa o seu significado aparente. Cada palavra carrega uma energia única, capaz de moldar nossa realidade de forma sutil. Quando falamos ou escrevemos, é como se estivéssemos invocando essas energias. Palavras como amor podem nos envolver instantaneamente em sensações de calor e felicidade, enquanto medo pode fazer nosso corpo tremer com uma sensação de frio. Isso ocorre porque as palavras têm o poder de penetrar no fundo de nossa mente subconsciente, afetando nossas emoções e influenciando nossa percepção do mundo ao nosso redor. Refletir sobre a forma como nos comunicamos, seja conosco mesmos ou com os outros, é essencial. As palavras que escolhemos são construtivas e motivadoras ou carregadas de negatividade. É importante lembrar que cada palavra que proferimos não afeta apenas quem nos ouve, mas também reverbera em nosso próprio ser. Quando utilizamos a linguagem de forma consciente para promover positividade e empatia, temos a chave para transformar nossa realidade e criar um ambiente harmonioso. Praticar o uso consciente da linguagem é um ato de empoderamento transformador. O poder de instigar mudanças positivas em sua vida reside no uso deliberado e intencional das palavras. Esta prática vai além de meros hábitos ou padrões de fala inconscientes, mergulhando em uma forma de comunicação carregada de consciência e propósito. Ao adotar a linguagem consciente, você se torna plenamente ciente do poder transformador de suas palavras, reconhecendo que cada expressão verbal ou pensamento tem a capacidade de moldar sua realidade. Ao contrário da comunicação automática, a linguagem consciente é carregada de propósito e é selecionada cuidadosamente para refletir suas verdadeiras aspirações. Com técnicas específicas de comunicação, é possível remodelar crenças limitantes, transformar a autocrítica negativa e criar um diálogo interno que seja tanto empoderador quanto edificante. A importância das palavras Compreender a essência da linguagem consciente é reconhecer que as palavras geram vibrações. Cada termo vibra em uma frequência energética própria. Ao escolher palavras que estejam em harmonia com seus objetivos, você pode atrair essas realidades para a sua vida. A obra do Dr. Masaru Emoto sobre a cristalização da água ilustra vividamente a conexão entre os domínios físicos e metafísicos. Seus experimentos revelam como a água reage a diferentes influências, incluindo palavras, músicas e pensamentos. Ele descobriu que as moléculas da água mudam sua estrutura cristalina de acordo com os estímulos externos, demonstrando a capacidade da água de responder às vibrações ao seu redor. O legado do Dr. Emoto desafia os paradigmas científicos tradicionais, inspirando uma reflexão profunda sobre a complexa interação entre a consciência humana e as características físicas da água. Seus estudos mostram que a água é sensível aos diferentes tipos de estímulos. Palavras afirmativas, melodias harmoniosas e intenções benevolentes formam cristais de água simétricos e detalhados, enquanto influências negativas geram formas desorganizadas e caóticas. Essas descobertas oferecem uma compreensão mais rica da água como um elemento vivo e reativo, capaz de refletir as energias do ambiente em que se encontra. Às vezes, o poder das palavras transcende suas definições simples, moldando nossa realidade e materializando nossos desejos mais profundos. Essa é a essência da magia das palavras. Uma arte antiga usada para gerar mudanças conscientes e deliberadas em nossas vidas. Na prática de usar palavras mágicas, cada termo é uma pincelada que nos permite pintar a realidade desejada com intenções precisas. Assim como um artista escolhe suas cores com cuidado e as aplica com propósito, temos o poder de selecionar nossas palavras com atenção e usá-las para esculpir nosso futuro. A arte de conjurar palavras Conjurar magia com palavras vai além do simples ato de movimentar varinhas ou recitar encantamentos. Trata-se de uma profunda apreciação pela força da linguagem e seu potencial para manifestar aquilo que desejamos. Compreender essa arte nos dá a habilidade de influenciar significativamente o curso de nossas vidas. Historicamente, a magia das palavras foi observada em diversas culturas, cada uma com seus próprios rituais e tradições. Desde os antigos egípcios até as práticas contemporâneas de bruxaria, as metodologias para conjurar magia com palavras evoluíram. Mas o princípio fundamental da capacidade transformadora das palavras permanece inalterado. No coração da magia está a força da intenção. Cada palavra emitida carrega uma energia que ressoa através de nossa existência, ativando o processo de manifestação quando alinhada com intenções claras e focadas. Conjurar feitiços é um ato íntimo que demanda uma profunda conexão com nossos desejos internos, alinhando nossas palavras ao que desejamos realizar e canalizando nossa energia para nossas aspirações, assumimos um papel ativo na moldagem de nossas realidades. Conjurar feitiços vai além da simples vontade de ver desejos se materializando espontaneamente. É uma prática deliberada composta por etapas fundamentais. Defina a intenção com precisão. Especifique claramente seus objetivos e foque no resultado esperado. Escolha palavras com atenção. Opite por expressões que ressoem com seus objetivos, utilizando uma linguagem positiva e fortalecedora que invoque as emoções e energias que deseja manifestar. Declare com convicção. Expresse suas escolhas verbais com firmeza e fé. A intensidade da sua convicção confere às suas palavras um poder excepcional. Empreenda ações inspiradoras. Acompanhe seu ritual de conjuração com atitudes que reforcem sua intenção. Esta combinação cria uma poderosa aliança entre seus desejos e suas ações, amplificando a eficácia do processo de manifestação. Solte o controle. Confie que o universo orquestrará a concretização do seu desejo no momento e no modo mais adequado. Abandone as expectativas específicas quanto ao resultado e permita-se fluir com a corrente da vida. Através da arte ancestral de lançar feitiços, você possui a extraordinária capacidade de esculpir sua própria realidade. Ao selecionar suas palavras com intenção e agir de maneira inspirada, você se torna o arquiteto do seu destino. Esta prática milenar transcende a noção de controle ou manipulação, buscando antes uma harmonia com o ritmo natural do universo. Ao abraçar essa tradição com reverência e respeito, você verá suas palavras desdobrarem sua magia e transformarem sua vida. O poder das palavras na realidade. A prática de utilizar a linguagem de forma consciente, embora pareça um conceito moderno, tem suas raízes em antigas tradições que sobreviveram ao passar dos séculos. Compreendendo o legado histórico da linguagem consciente, desvendamos seu potencial revolucionário para enriquecer nossas vidas no presente. Nas eras passadas, as palavras eram vistas como instrumentos divinos, capazes de concretizar a realidade. Os egípcios, por exemplo, acreditavam firmemente no poder da palavra falada em trazer as intenções à existência física. Da mesma forma, os gregos antigos valorizavam a capacidade da linguagem em moldar pensamentos, sentimentos e ações. Esses povos antigos compreendiam o efeito profundo que as palavras exercem sobre nossa existência, reconhecendo que o que dizemos emite uma vibração capaz de alterar nossa realidade. Nos dias de hoje, temos a oportunidade de aplicar esses ensinamentos milenares ao nosso cotidiano, utilizando a linguagem consciente para manifestar nossos sonhos e criar nossos caminhos. As manifestações contemporâneas da linguagem consciente se estendem por uma variedade de práticas e disciplinas, ilustrando seu vasto alcance e aplicabilidade. Um exemplo disso é a PNL, Programação Neurolinguística, uma abordagem moderna que utiliza padrões linguísticos específicos para remodelar o pensamento e transcender limitações autoimpostas. Ao escolher deliberadamente palavras que fortaleçam e reestruturam diálogos internos negativos, é possível fomentar uma perspectiva de vida otimista e alinhada com nossas ambições. Ética e responsabilidade na linguagem A prática da linguagem consciente é essencialmente um ato de empoderamento que nos permite configurar nosso entorno. Contudo, este poder traz consigo uma responsabilidade significativa. É crucial refletir sobre as consequências éticas de nossas escolhas verbais, assegurando que nossas palavras sejam usadas para o bem-estar coletivo e individual. Adotar a prática de linguagem consciente requer reconhecer o impacto que nossas palavras têm sobre nós mesmos e os outros ao nosso redor. Isso envolve uma reflexão ética sobre como utilizar a linguagem para construir ou destruir, para inspirar ou desmotivar. Ao sermos intencionais e cuidadosos com nossas palavras, nos tornamos agentes ativos na criação de uma realidade mais harmoniosa e alinhada com nossos valores. A escolha consciente de palavras não é apenas uma prática pessoal de desenvolvimento, mas um compromisso com o bem-estar coletivo. Promovendo um ambiente de respeito, compreensão e crescimento mútuo. A Bíblia já nos alertava sobre isso. Em Provérbios 12, 18 diz assim, Há palavras que ferem como uma espada afiada, mas as palavras do sábio trazem a cura. As palavras têm poder divino, influenciam na cocriação da realidade em qualquer circunstância da nossa vida. Perceber o verdadeiro poder delas e saber como utilizá-las a seu favor é o que fará toda a diferença na sua vida ao longo desta jornada. Se você gostou do vídeo, se ele foi bom para você, se ele te ajudou de alguma forma, curta, comente. E se você tem algum amigo que você acredita que precisa ouvir sobre isso, pois não tem acertado muito nas palavras, compartilhe com ele esse vídeo. Ah, e se você não for inscrito, inscreva-se. Ajude o canal a crescer. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.